O Cadastro de Exploradores de Mão de Obra em Condições Desumanas conta hoje com mais de 250 nomes. A lista suja, como é conhecida, tem sido um dos principais instrumentos no combate a esse tipo de crime. A cada seis meses, o Ministério do Trabalho atualiza o número de empregadores que se utilizam de trabalho escravo no país. A condição é verificada quando os direitos humanos e trabalhistas não são cumpridos, como a falta de salários. A última atualização de agosto deste ano incluiu 47 novos infratores entre empresas e particulares e retirou 15 da chamada lista suja. Ao todo, são 250 empregadores nesta lista. Só no estado do Pará, são 60 deles, 24% do total. As carvoarias são um exemplo típico desta exploração no estado. Na última atualização deste ano, apenas um empregador voltou para a lista suja. Para o Ministério do Trabalho, o baixo retorno revela a eficácia do mecanismo para inibir a prática do trabalho escravo no Brasil. Depois de dois anos, não havendo reincidência, havendo a quitação dos débitos trabalhistas e previdenciários e decorrentes do fundo de garantia, que ocorreram por causa dessa ação, tendo como origem essa ação fiscal que houve a caracterização, eles saem do cadastro de empregadores. Entrar na lista suja não é bom negócio para ninguém. Como ela é pública e pode ser consultada pela internet, inviabiliza a venda de produtos de empresas listadas como carvoarias e madeireiras. É o Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo, liderado pelo setor empresarial do país. Os empregadores, flagrados na prática criminosa, também ficam impossibilitados de receber financiamentos de bancos públicos durante dois anos. Esses outros processos que afetam o bolso, como ações civis públicas por danos morais e restrições ao crédito, elas têm um efeito positivo também. Desde 2004 até agosto deste ano, mais de 700 empresas passaram pela lista suja. Neste mesmo período, mais de 29 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo no país.